Família, família, onde estamos? Família, setembro de 2021, galera! E essa ponte aí, uma ponte maravilhosa que temos aqui no estado da Glória e da Jacksonville, viu galera? Jacksonville, e essa ponte aqui, ela é bruta, tá? Ela é bruta! Ela, além de ser bonita, é tão top aqui que você tem que subir, você tem que subir animado, você tem que jogar a reduzida que é no pé da serra, senão você não consegue virar esse boa não, tá? Porque tem que passar na via aqui debaixo, galera, por isso que ela tem esse top aqui, ó, é... Eu tô acelerado, essa carreta tá passando ali na minha frente, eu tenho que trocar de faixa, né? Aí, galera, esse aqui é o porto de Jacksonville, ele tá logo ali embaixo, é um porto enorme, viu? Diga-se de passagem, não desfazendo o porto lá de Filadélfia, né, que é a minha cidade, mas esse porto aqui é... É bruto, porque ele tem esse lado aqui, e ele tem um lado de carro que não vai dar pra me filmar pra vocês, porque eles estão ali atrás, ali, ó! Tá lá atrás! Mas como eu não falo mentira, vocês acreditam, né? Aí, ó, você faz o top aqui, ó, a carreta até perdeu a velocidade, aí, ó, o carrinho da mudança aí me passando. Mas então, galera, até tem dois lados aqui, sabe? Então é um porto muito importante, muito grande, aí, viu? Aqui é a parte que passa os navios, agora eu vou dar uma baixada, tá? Pegar só no embalo, descer a banguela, e ver aqui passar a rede ao... Ao braço do mar, né? Ao rio aqui, um braço do mar. Então tá aí, galera, vocês curtir aí. Jacksonville, na Flórida, tá? Agora é a gente curtir aqui essa paisagem à beira-mar, né? É muito gostoso você dirigir e você ver, assim, água, ver mar, ver tudo. Vê essa nova vontade de parar e tomar um mergulho e ficar por aqui, né? Só ver a carreta com menos diesel aí, parada e tal, e bola pra frente. Tô brincando, galera, não tem preguiça, não. Não tem esse negócio de parar, não. Comigo é botar botão, não tá? Estamos aí com a carreta R03, que é uma carreta alugada. E nós estamos botando aqui, porra abaixo, galera. Olha que casa similete. Liberada da água, lugar de apurar barco ali. Cayaquezinho, uma lanchinha, nem precisava, né? Pode ser só água, pode ser só água, pode ser só mergulho. Já tá bom demais. Mas, galera, deixa eu botar botão, que nós temos em Miami ainda pra ancorar, tá? Nós temos ainda mais seis horinhas pra pôr aqui no retrovisor, viu? Que o nosso compromisso é hoje à tarde em Miami, tá? Chegando lá, eu gravo mais um pouquinho pra vocês e mostro Miami, tá? Desde já vai ficando aqui meu abraço através do vento pra todo mundo aí que tá apoiando o canal. Dá um joinha aí, galera. Aperta o botão, não dói nada. Tá bom? Tamo junto. Tchau, obrigado. Falar e abraço.